O que vocês querem ver é isso aí família, satisfação total Chego na moral, aí famílias ainda foi, o team tá travando hoje até mais que a oi, entendeu? Hoje mais nem cedo, tava ali do lado eu acho que tava com medo Mano cê é o bruxo, agora cê se fode, cê tomou foi o corotinho lá do Harry Potter Aê, cê tá tirando o cuzão que eu te mando pro Tietê, sua cinza vai pro chão Sua rima na fita, sobressai seu vulgo estio, acho que esse MC é Paraguai Aê, eu mando bem no proceder, no rap com o RNC vai ser tudo E o dentinho, pego o mic, não falho na missão, hoje vai morrer esses dois panguão Olha que o bagulho é consciente, vou descer quando os seus corpos acalme a mente Olha que a sua mente MC que se acha, dá uma olhada aqui, tá com uma cara de bolacha Puta quem pariu, o parto vai de tempo, mata com traquinas, depois mata o passatempo O que tá aqui na, seu arrombado, já te falo agora mano que eu intercalo Mas aê, é o dentinho aqui na raia, essa é a dupla, é da mulher samampaia Sabe por que parceiro não preembe os cursos, é mulher samampaia e você que tá em pânico Aê, aqui cê vai se fuder mano do rap E cala a boca aí moleque, não rota a cebola, hoje o moleque vai detronar você Eu tô mandando e o bagulho é a lei, falou essa frase, respeita pra quem tem É isso mesmo, eu orou, desculpa aí que eu tava na contagem mas não tava tranquilo ainda Certo, essa foi a batalha, vocês ouviram, vocês decidem Muito barulho aí pra quem gostou da cima, seu bruxo do R&D Barulho para a dentiche Bruxo R&D Bruxo R&D 1 a 0, mas que vai ter uma conversa cheia de JBL Vai bruxo, vai bruxo A base torrada Vai bruxo Vai bruxo Aê Vai O, 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 o Cê tá ligado que o bagulho nós rima com o vento, ou só passa tempo você curte um negresco Tá ligado que o bagulho aqui não gela, é a VN porra é minha favela Olha só que patifaria, é regra da casa, não vem com pederastia, entendeu? Apanha na frente o pessoal da televisão, e quem tem cultura não precisa palavrão É pânico na zona sul, só que agora nós pega o malote é na sorte Cê é, o que tu vigia demorou que nessa frente tomou tiro no carro forte E aí parceiro, cê falou de passatempo Cês é ruim pra caralho, isso daqui é percar de tempo Escuta esses dois MC cabaço Na logografia, no freestyle, os dois perderam o compasso Aê A, a Aê Puma louca, luz, clameira e ação Hoje as meninas vai perder pros vilão Puta que pariu O bagulho pra você ver Hoje vocês vão dominar no CC Nossa, ó que porcaria Olha aí parceiro, vê quem é a magia Então presta atenção Aqui você não presta O crime desse bandidão pra roubar a bolacha do Extra É geografia Não fala das meninas, agora é forte Cê tá mais perdido que Na verdade, mano Te falo, não é geografia Tá perdido igual o acriano Na Cagolândia, sem sorte Aê, meu mano, olha que contradição Super choco, é muito de fogo E aqui tá o furão Aê Aqui cê não vai compreender Mano, cê não desenrola no R.A.C Cê tá ligado que eu rimo de novo Eu roubei bolacha e você roubou miojo Cara, aê Puta que pariu Aê É os moleque do Brasil Se liga aí parceiro Nesse flow que eu vou Eu falei que ele roubou Você aqui que se entregou Puta que pariu Aê parceiro Falta de argumento Falta de talento Não tenho o que falar E já vai te puxiramento Certo É isso mesmo Demorou 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 Vocês ouviram Vocês decidiram E meter energia Pra quem gostou das rimas O Neitinho e do X R.N. e bruxou R.N. e bruxou R.N. e bruxou Pra próxima Certo É rapaziada Quem quiser comprar o corote Da melhor qualidade Tá ali no canto Tamo junto Valeu Grajaú Aê Chega Capulho